oi 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 pra você que tá sempre aqui acompanhando as dicas do tudemara hoje o terceiro vídeo aqui em búzios olha só essa escadinha que eu tô subindo aqui é pra chegar no mirante joão fernandes que eu vou mostrar pra vocês o visual aqui dessa região linda maravilhosa vai super a pena conhecer vamos lá? olha que lindo esse lugar gente o mar hoje tá azulzinho e fomos presenciados num dia lindo aqui vem praia pra todo o lado chamada de mirante da praia você avista parte da cidade aqui assim ó aqui é praia ver rodando ele 300 km pra você ver margem que coisa linda uau vocês reconhecem essa escada? ela já ficou famosa nas redes sociais todo mundo tirando foto aqui mas não é fácil de chegar não tá? vai ter que rolar google maps perguntas por aí pra poder chegar até esse lugar e apreciar esse visual maravilhoso recompensador essa é a praia da azedinha ó bem miudinha bem pequena linda também saindo ali da igrejinha de santana que é a padroeira aqui dos pescadores indusos você chega na praia dos ossos e aprecia esse belo visual a praia da ferradura ela tem esse nome né por causa do seu formato que é semelhante a uma ferradura e ela é uma das mais famosas aqui de beijos por causa da beleza desse lugar olha que lindo águas calmas águas calmas carinha dá pra vir com criança essa é a praia de geribá aqui na praia de geribá a gente também deu sorte a água tá numa temperatura bem gostosa bem quentinha aqui tem um monte de albatros aqui ó deixa eu ver se eu mostro vou mostrar vou botar o vídeo aqui pra vocês eles dão um verdadeiro show da natureza aqui é bem legal e a praia ela é bem democrática né porque tem lugar para as crianças ficarem o pessoal se ocupar tem pra todo mundo assim a gente vai encerrando o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado das dicas te convido a se inscrever no canal dar o seu joinha deixar aqui no comentário e compartilhar também com os amigos se vocês não estiverem indo aqui pra alguns cursos ah e tem uma coisa tem outros dois vídeos não sei se eu vou deixar o link aqui é só vocês clicarem pra assistir e quando forem a Guaraparis todas as dicas aqui com a gente se demora um beijo e até a próxima